Antes de plantar essa orquídea na árvore, é importante levar em consideração se a espécie que você possui, ela se adapta ao cultivo em árvores. Algumas espécies são muito sensíveis e podem não sobreviver ao cultivo em árvores em algumas regiões, especialmente por conta da exposição direta ao sol e também por questões de temperatura, questões de hidratação. Então, assista aos vídeos sobre as espécies, os gêneros e aí você identifica quais espécies se adaptam ou não ao cultivo em árvore. Outra questão importante é escolher uma árvore que tenha as cascas um pouco mais rugosas. Desse modo, ela vai acumular ali alguns nutrientes e a sua planta conseguirá absorvê-los. É importante você não amarrar a sua orquídea na árvore com nada que seja muito forte, muito firme. Então, não use barbantes que tenham nylon e principalmente não use metais, porque isso pode acabar gerando problemas na sua árvore e matando a sua árvore. A orquídea é epífita, então ela não vai causar problemas a sua árvore se ela for plantada com cuidado. Uma dica muito importante é usar pedaços de tecido de algodão, por exemplo, ou linhas como lã, linha de crochê, que são materiais que se degradam bem mais facilmente, fazendo com que a sua árvore não vai sofrer nenhum machucado. E a sua orquídea, com o passar do tempo, ela vai se desenvolvendo e vai fixando as suas raízes na árvore. Então, você pode perceber no vídeo que essa orquídea não está mais amarrada. Ela já cresceu e já se fixou, as suas raízes já se fixaram na árvore o suficiente para que eu não precise mais ficar amarrando ela. Espero que você tenha gostado dessas dicas de cultivo e nos vemos nas próximas aulas.